Eu me lembro como se fosse hoje a primeira banda que eu toquei teclado na vida. O guitarrista já era um cara um pouco mais velho, ele chegou pra mim e falou Meu, na hora do meu solo, você faz uma caminha? Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Milo Andréu e hoje eu vou te dar 6 dicas pra você usar o timbre de pad no teclado. Esse timbre, ele é muito usado pra fazer uma base, daí o apelido de cama ou caminha. E também ele é usado pra criar uma atmosfera ou um clima diferente, digamos assim, tanto pra um instrumento ou pra voz. E a primeira dica é você conhecer as propriedades responsáveis por controlar o volume do seu pad, que é o famoso ADSR, A-D-S-R. Ataque, Decay, Sustain e Release. O ataque, ele é responsável em quanto tempo o seu timbre, a partir do momento que você toca a tecla, ele vai do zero até o pico máximo. Já o Decay, é quando ele chega no pico máximo, em quanto tempo esse timbre, esse som, vai descer. E o Sustain, a partir do momento que ele desceu, ele vai estabilizar, ou seja, ele vai ficar sustentando o som, como o próprio nome já diz. E o Release, a partir do momento que eu tiro a mão da tecla, é em quanto tempo esse timbre vai morrer. Se eu tenho aqui, por exemplo, o som desse pad, ele já tá com todas essas propriedades, esses controles de volumes ativados. Eu vou zerar tudo, vou zerar o Release, o Sustain, o Decay e o ataque. A partir do momento que eu abrir o ataque, vocês vão perceber que o som vai dar um ápice e vai parar. A partir do momento que eu vou aumentando, olha... Aparece que ele dá uma... como se fosse uma curva, ele vai e para. Vou diminuir um pouquinho o ataque. Esse é o ataque. Agora o Decay, o som vai subir e vai dar uma descidinha. Imagina esse gráfico aqui, fica mais fácil de visualizar. Aparece que ele subiu e desceu. E desce um pouquinho. E essa intensidade é o tanto que eu controlo aqui no Decay. E agora o Sustain. Depois que ele subir, ele vai descer, ele vai estabilizar. Reparem que ele subiu e agora o timbre mantém. E aí, a partir do momento que eu tirar a minha mão do teclado, o som vai morrer na hora. E para que isso não aconteça, eu abro um pouco o Release. O Release, subiu, estabilizou. Vou soltar, vocês vão ver que o Release vai fazer o som... É continuar, manter. Ela manteve um pouquinho. Vou cortar o Release. E você dominar esses controles, pessoal, é importante, porque através deles você não faz o seu Pad soar menos ou soar mais. Ou, de repente, embolar com uma sequência de acordes muito rápidas. Ou você não ter uma articulação muito rápida em uma sequência rápida de acordes. É super importante. E vale lembrar também que essas funções são funções básicas de um sintetizador. Você não precisa ter um Nord para fazer isso. A maioria tem, ou deveria pelo menos, beleza? E se você já está curtindo esse vídeo, deixa seu like. Assim eu consigo medir se esse tipo de vídeo te agrada. E é novo aqui no canal, não quer ficar de fora sempre quando eu lançar uma aula nova. É só clicar no botão Escrever-se e ativar o sininho que fica do lado. Pouca coisa para você, mas me ajuda muito. E já a nossa segunda dica são as vozes. Aqui, pessoal, a gente encara que cada nota do acorde é uma voz. E a partir do momento que eu mudo de um acorde para o outro, a minha ideia é sempre manter as notas em comum de um acorde para o outro e também percorrer o menor caminho de notas diferentes. Na prática, eu estou num Dó. Eu quero ir para um Lá menor. Eu simplesmente mexo um D. E isso, na hora de tocar, dá bastante diferença também. Eu vou tocar uma vez aqui com uma sequência de acordes que eu vou movimentar bastante a mão. E depois eu vou fazer essa condução de vozes com essas regras que eu mencionei. Vocês vão perceber a diferença no som. Colocando a condução de vozes. E a próxima dica é manipular o som em tempo real. Isso é bem importante porque você consegue criar dinâmicas e também sonoridades diferentes. Aqui, no meu caso, eu vou usar duas funções, que é a frequência e a ressonância. E eu uso justamente para diferenciar uma parte da outra. Eu posso fazer, por exemplo, um pad com a dinâmica mais baixa, mais soft no verso e no refrão eu abro um pouco mais. E a quarta dica é usar uma nota pedal, que é uma nota que eu mantenho, eu fico segurando, enquanto a harmonia vai acontecendo, enquanto eu vou mudando a sequência de acordes. E o quinto item são as duas funções. Misturar os sons junto com o pad funciona muito bem. O pad é um timbre que aceita muito bem outros timbres. Até por isso que é importante dominar aquelas propriedades do som para não embolar. E a última dica é você usar o pad fazendo um split. O split é quando eu divido o teclado em duas ou mais partes. Eu posso usar esse pad para fazer uma base, enquanto eu estou usando um outro timbre que vai ser o principal. E se você usa o pad de algum jeito diferente que eu não mostrei aqui, escreve aqui embaixo nos comentários. E gostou desse conteúdo? Quer ver mais aulas completas de piano e teclado? Te convido a conhecer os meus cursos online. Para isso é só acessar meu site www.milandrão.co.br E lá você vai ter todas as informações. Inclusive tem no site também um teste de nível musical, que ele vai te sugerir se você é iniciante, intermediário ou avançado. O teste é totalmente de graça, não custa nada. É só entrar também no mesmo site que vai estar lá na tela principal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, assim esse vídeo é divulgado para mais pessoas. E eu também consigo medir se esse conteúdo te agrada ou não. E é novo aqui no canal, não quer ficar de fora sempre quando eu lançar um vídeo novo. Clica no botão inscrever-se e ativa o sininho que fica do lado. É muito pouca coisa para você, mas me ajuda muito. Valeu, fiquem ligados e até a próxima.